Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vocês pediram para eu trazer mais vlogs com rotina de sala de aula aqui para o canal Então o desejo de vocês é uma ordem Gente, eu estou com a mesma roupa do outro vlog, é verdade Mas estou em outro dia, tá? Mais de 15 dias já se passaram desde aquele vlog Mas é assim mesmo, porque professora não compra roupa, né gente? Nós compramos livros Vou começar mostrando como eu organizei o layout da minha sala para esta semana Eu estou bem na porta da sala, então esta é a visão de quem entra Eu coloquei a minha mesa aqui, ali está o meu armário E fiz uma fileira aqui de duplas Deixei um espaço entre elas E ali tem outra fileira com 3 ou 4 carteiras Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu vivo mudando o layout da sala Que eu vivo fazendo testes para ver o que fica melhor para a aprendizagem dos meus alunos em cada época Eu não tenho medo de ousar, de experimentar, de mudar, porque mudar, gente, é bom Hoje eu estou ensinando a multiplicação A primeira ideia da multiplicação, na verdade, que é a adição de parcelas iguais Então bom ter esse resuminho na lousa E os alunos estão praticando com esta atividade Aproveitando o assunto, deixa eu compartilhar uma coisa que aconteceu comigo ontem Eu me inscrevi em uma live VIP com valor de 20 reais por pessoa Para aprender mais sobre o uso da lousa em sala de aula Eu pensei que o conteúdo ia assim explodir minha cabeça Que eu aprenderia diferentes layouts de lousa Elementos para chamar a atenção, para ativar a aprendizagem Afinal, né gente, que recurso nós temos em sala de aula além da lousa? Pouquíssimas coisas, né? Porém, pessoal, eu perdi meu dinheiro Eu gastei meu dinheirinho à toa Porque a pessoa que estava dando curso Com todo o respeito que eu cultivo por essa profissional Ela só trouxe teorias, pessoal Só falou de blá 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 pedagógico E exemplos, nada, sabe? Tipo, o exemplo que ela deu, assim, minha professora Lá da primeira série, nos anos, sei lá, 90 Já fazia Enfim, né? Eu continuo aí usando a minha própria criatividade Meus conhecimentos Para montar a lousa como eu acho Que fica mais adequado aí Para os meus alunos dentro da minha realidade Há uns 3 anos eu até gravei um vídeo aqui para o canal Mostrando uma técnica de organização de lousa Na época eu ainda usava o quadro verde Ou quadro negro Como é conhecido em outros lugares Eu vou deixar aqui no card para vocês darem uma olhadinha Mas estou pensando em atualizar esse vídeo E trazer ideias novas Não aquelas da live de ontem Abrindo aqui meu armário para vocês Que eu já mostrei em outros vídeos E também no Instagram Aqui estão as pastinhas Com atividades dos alunos Como encerramos o primeiro bimestre Eles já guardaram na pastinha Atividades avulsas Trabalhinhos Avaliações E agora é vida nova E o que tem na mesa da professora Álcool em gel A água Que já é a segunda desta manhã Os marcadores de lousa O meu fichário Já já vou mostrar como eu utilizo Tem um vídeo antiguinho no canal E ele foi mudando aí Ao longo do tempo, né? Meu caderno de registros Em sala de aula O meu totem Esse caderninho Estou montando para um aluno De AEE Aqui tem uma bolsinha Com livro e caderno E ali a bolsa Que também já uso há anos E já mostrei para vocês Aqui no canal Meu estojinho de coisinhas básicas Atualizando vocês Sobre o meu fichário O que tem nele atualmente O meu calendário escolar Atrás tem outras datas importantes Aqui os meus horários de aula E também de trabalho docente Coletivo ou individual Ou de acompanhamento Que é aquele HTPC do estado Que vocês conhecem, né? Mas aqui tem outro nome Ali tem o último mapa de sala de aula Que eu montei Que é exatamente este Que vocês estão visualizando agora Aqui é o controle de frequência Que por enquanto está no papel Porém estão instituindo aqui na cidade Um diário online finalmente Aqui eu tenho as habilidades da BNCC Para o quinto ano Mas eu utilizo muito também As habilidades de anos anteriores Aí eu consulto no arquivo digital Porque a BNCC é gigante, né gente? Eu não vou imprimir Aqui tem atividades que eu já imprimi E vou aplicar para a turma E no final tem algumas planilhas E documentos da escola Eu utilizo esse fichário há muito tempo Tem um vídeo antigo aqui no canal Porque ele me ajuda muito na organização Tudo que é papelado, documento, pendências Eu coloco aqui Fica bem à disposição Bem fácil de visualizar De resolver as coisas E ir trocando, né? As sessões, os plásticos Os conteúdos que tem nele Dependendo das minhas necessidades Agora o meu caderno de registro De sala de aula Que vocês tanto me pediram Para mostrar lá no Instagram Tem vídeos antigos também Cada ano eu vou atualizando E vou fazendo de um jeito, tá gente? Então vou mostrar rapidamente Aqui foram as atividades iniciais De acolhimento Logo também eu iniciei, né? A língua portuguesa A matemática Com revisão Olha só Eu já coloco aqui As habilidades que eu estou trabalhando Eu anoto se é Atividade de recuperação contínua Ou se é de quinto ano mesmo Então vejam que no início do ano Eu trabalhei bastante A questão da alfabetização mesmo Da leitura Da escrita Os números Eu fui avançando aos poucos Com essa sequência didática Larissa faz aniversário Tem um vídeo no canal Explicando sobre ela Também está disponível Caso você queira adquirir Tem aqui o link Na descrição E é assim que eu vou organizando O meu caderno de sala de aula Essas atividades aqui Também fazem parte De uma outra sequência didática Que eu disponibilizei para vocês Sobre o sistema de numeração decimal Então eu coloco habilidade E já colo as atividades Que eu estou trabalhando no momento Eu uso coisas também Mais tradicionais Eu vou mesclando com metodologias ativas Com experiências de aprendizagem Aqui, pessoal, vale tudo Para que a criança aprenda Tem uma avaliaçãozinha Que a Secretaria da Educação enviou E aqui é o início de outra sequência didática Sobre histórias em quadrinhos Essa eu ainda não disponibilizei para vocês Mas pretendo disponibilizar em breve Trabalhamos problemas de adição e subtração História e geografia Eu trabalhei de forma integrada Com o tema nomadismo e sedentarismo Com pesquisa, apresentações Não sei se vocês perceberam Enquanto eu estou folheando o caderno Que eu uso um código de cores Então para a língua portuguesa, por exemplo É esse azul clarinho Para a matemática é laranja Para a história e geografia é o roxinho E para as ciências é o verde Porque eu uso um caderno só Para todas as disciplinas Podem ver, pessoal, que eu faço Muita atividade de revisão do alfabeto De sílabas Eu trabalho com tudo, tá? Com todas as necessidades De todas as crianças E ao mesmo tempo Eu não fico separando, não Porque às vezes a dúvida De um aluno mais avançado Pode ser a mesma daquele que está Em níveis iniciais Daqui a pouco eu explico mais Sobre essa questão Sinais de pontuação Letra maiúscula e minúscula Ortografia E assim fomos avançando Na matemática Simetria também Agora nós entramos em poemas Estrutura de poema Mas eu não deixo de trabalhar Tá vendo? Questões ortográficas Esalfabetização E letramento Mesmo estando no quinto ano Aqui, atividades interativas De história e geografia Também trabalho livro didático Agora estamos trabalhando com mapas Como vocês podem ver Por exemplo, aqui é uma habilidade Do quarto ano Mas eu senti necessidade De trabalhar no quinto Então eu trabalho sem problemas E aquilo que vocês viram Na minha louça Também está registrado no caderno E tem as habilidades Que justificam Isso que eu passei pra eles Como vocês puderam ver É um caderno bem simples Eu não fico enfeitando E fazendo mil desenhos E coisinhas Porque realmente Eu não tenho tempo pra isso Já basta o tempo Que eu passo planejando As experiências de aprendizagem As atividades personalizadas Pros meus alunos Realmente não dá pra ficar Com muitos detalhes no caderno Mas ele é funcional pra mim E como eu estava dizendo Anteriormente Eu não separo a turma Por nível de aprendizado Eu não faço atividades específicas Pra alunos com defasagem Eu trabalho em momentos pontuais Com as dificuldades Com as dificuldades que eu encontro É de modo geral na turma Inclusive nesses alunos Com defasagem na leitura Na escrita Na matemática Então eu fico fazendo Um movimento circular Eu sempre volto lá no início Ensino os rudimentos Da leitura Da escrita Das operações E avanço Quando eu vejo Que tem aluno pra trás Aluno com mais dificuldade Eu volto E essa é uma forma De estar sempre Revisando os conteúdos Porque Até os alunos mais avançados Eles precisam Dessa questão De trabalhar as sílabas Complexas Eles têm dificuldades Às vezes Com a troca de letras Então pessoal Pontuação Paragrafação É algo que a gente tem Que estar sempre relembrando Além disso Aqui na prefeitura De Ribeirão Preto Nós estamos com vários projetos De recuperação da aprendizagem Então as crianças Estão com aulas extras Dentro do horário normal De aulas Aulas específicas Para as dificuldades E também temos Reforço escolar Recuperação da aprendizagem No contraturno Mesmo assim Eu estou acompanhando Estou de olho Eu me preocupo Com a aprendizagem E o desenvolvimento De cada criança E eu vou aí Então Planejando as coisas Conforme o andar Da carruagem Então hoje é isso Pessoal Vou encerrando o vlog Por aqui Porque meus alunos Já estão retornando Para a sala de aula E se vocês quiserem Que eu grave Vídeos específicos Sobre algum tema Que eu abordei No vídeo de hoje Por exemplo Meu caderno Ou meu fichário Atividades Deixem aqui nos comentários Também me contem Como vocês estão Se organizando Por aí O que vocês estão Trabalhando Enfim Vamos trocar Experiências Um beijo Para todo mundo Que pediu Mais vlogs E um beijo Para todo mundo Que está chegando Aqui no canal Agora Para os membros Que apoiam O meu trabalho Se você ainda Não for inscrito Se inscreva Curta Compartilhe Este canal Vamos chegar Aos 100 mil Inscritos Até o final do ano Se Deus quiser E para ficar por dentro De todas as novidades Em tempo real Me sigam também No Instagram Tchau gente Até a próxima